E fala, ó, tem uma empresa aqui, uma corretora pequena, que tem um tal de fundo verde, que tem um tal de Luiz Stulberg que toca. E essa corretora de 1999 está procurando gente para trabalhar lá, para operações na mesa de bolsa da corretora. Aí eu falei, pô, vai você, né? Ele falou, mano, eu já trabalho em banco, você sabe, eu estou feliz aqui. Ele trabalhava na área de crédito de um banco com sede no Rio de Janeiro. Cara, muito legal, cara, meu amigo até hoje, grande amigo, grande, grande, grande pessoa, com o maior coração que eu conheço. E aí, eu falei, pô, me apresentar lá para o cara e me dar o contato. E aí eu fui. Antes eu conversei com meu pai. Falei, pai, tem uma entrevista, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu acho que está na hora de ir, né? Depois de um, dois anos tentando te ajudar aqui, mas você está com um monte de problema, então... A gente tinha aberto uma outra empresa no meu nome para continuar trabalhando, mas pequenininha, para ele sobreviver. E a vida estava dura, né? E ele sofrendo bastante. Eu falei, pai, eu acho que está na hora de eu tomar meu rumo e tentar a vida também, porque senão vai ficar ruim para os dois. E tem uma proposta aqui, que eu não sei se vai acontecer, mas uma entrevista. Aí eu chego lá, uma sala desse tamanho aqui que a gente está, envidraçada, com um senhor... Senhor, desculpa, naquela época ele não era senhor, coisa nenhuma. Ele tinha 40 anos de idade. O cara, depois que eu considero meu segundo pai, sempre falo isso. E aí ele olha para a minha cara, assim, olha para a cara dele. Já tinha pesquisado, provavelmente, e falou, meu, o que você está fazendo aqui? Você é engenheiro civil, teu pai tem empresa. Não sabia da história, né? Você tem pai tem empresa, engenheiro civil e tal. Meu, o que você quer trabalhar no mercado financeiro? Puta loucura. Vai se estressar. Porra. Vai ficar que nem um louco aí. Mais do que eu já estava estressado. Total, né? Já tinha sido um... Já estava sendo baita de um estresse. Aí ele falou... Você quer trabalhar aqui? Eu já interro. O que você sabe de ação? Eu falei, pô, eu opero na física. Mas eu nunca operei para cliente. Eu não conheço o sistema da bolsa naquela época. Era um sistema que tinha lá, mas eu falei, pô, eu aprendo. E aí ele olhou e falou, mas quanto você quer ganhar? Aí eu olhei para ele. Falei, nada. Zero. Aí ele falou, oi? Falei, zero. 1999. Eu não sei nada. Então, eu não posso pedir nada. Mas me deixa trabalhar naquela tua mesa. Aí ele falou, pode começar amanhã. 500 reais. E aí, por 500 reais, o cara de nome Eduardo, um dos sócios da Redingrifo na época. Um cara maravilhoso. E junto com os outros três sócios que são pessoas espetaculares também. Ele era meu chefe e me contratou para trabalhar. E aí eu sentei em uma mesa de operação nos anos 2000, 99 para 2000. E atrás de mim tinha um cara que chamava Luiz Stuberger, com uma equipe dele, que tinha um fundo verde naquela época. Para vocês saberem, hoje jamais uma corretora pode ficar do lado de uma gestora. Porque tem um conflito de interesse, porque você vai ter informação, está tudo separado. Chama Chinese Wall, né? Você tem que ter um muro separando e tal. Isso foi implementado logo depois, em 2001, 2002, ali na empresa. Mas quando eu cheguei, as coisas eram muito... O fundo era pequeno, então não tinha muito essa separação. E eu comecei a operar lá para eles também. E para uma outra turma, que são grandes amigos. E o fundo tinha 60 milhões de reais. Dinheiro de clientes. E hoje eu posso estar enganado, mas eu tenho certeza que o fundo tem 50 bilhões de reais. Sim, 50 bilhões. Tem 50 bi. E o Luiz é o grande cara do mercado, é um dos gestores mais... É a maior referência na gestão de fundos de investimentos. E é legal porque você teve um ponto de inflexão bem pesado, né? De ter uma vida já estruturada com o negócio do seu pai, da sua família. E teve que tomar uma ação. Eu acho isso interessante porque, igual, quando você chegou e falou, Pô, eu não vim da favela e tal. Porém, as histórias das pessoas, muitas vezes, é parecida. Por quê? Porque todo mundo tem problema. Então, talvez o ponto de inflexão que você teve foi quando a empresa do seu pai quebrou por conta de uma estatal, né? Que, infelizmente, interrompeu o pagamento. E a gente... Eu não gosto de estatal, não invisto. Eu sei que é complicado, né? Principalmente no Brasil. Então, na hora de decidir mudar de ramo, é um ponto de inflexão importante. Mesmo com 18, com 20 anos, você teve que fazer. Assim como o Murilo teve que trabalhar com 16, eu com 14. Porque, no final, se a gente tiver um problema na família, a gente tem que resolver. Você queria ficar bem para não ficar os dois ruins e, no final, não dá em nada, né? Foi, Vinícius. Assim, acho que um dos ensinamentos que a gente tem aqui é... Pô, olhando para trás, eu tinha a chance de ser um baita de um filhinho de papai mal acostumado, sabe? Porque eu ia trabalhar na empresa, ia tocar, talvez ia ganhar meu dinheirinho, mas as coisas iam vir mais fáceis. Sim. Então, quando eu entrei lá na Redingrifo, que é a história mais legal do mercado financeiro dos últimos 20 anos aí, talvez como uma XP agora, né? Essa história muito linda que a XP fez também. O BTG teve uma história legal, uma trajetória legal. Mas a Grifo foi a primeira, foi a precursora. Era uma empresa muito legal de trabalhar com gente como a gente, gente boa, com qualidade e também com um DNA muito parecido. Então, isso é muito importante, você ter pessoas parecidas. E lá, que é uma coisa legal, quando chegava a gente nova para trabalhar de outras áreas, eles chamavam os chefes de área, e aí depois de dois, três anos eu já virei chefe da minha mesa de operações, eu cresci bastante lá e continuei operando ações por muitos anos. E eles chamavam e falavam assim, o Kelet, que é o meu sobrenome, né? Mas Christian, vai lá e conta um pouco do que você faz aqui na tua área para as pessoas que estão chegando, para você animar. E eu falava, que é um pouco do que você está falando aqui, Vinícius. Não, eu não vou contar o que eu faço aqui, eles vão aprender, eu chamo lá um dia, eles sentam do meu lado e eles vão entender. Mas eu vou contar a minha história de vida. Porque, talvez, se meu pai não tivesse quebrado, eu estaria numa situação muito confortável, eu tive que me mexer, sair da zona de conforto. E a coisa mais interessante é que muita gente aqui, que está começando, sai do zero. Sim. E a gente aqui, eu no caso, estava saindo do menos, porque meu pai tinha uma dívida e eu pegava todos, ou grande parte dos pagamentos iniciais que a gente, que eu ganhava de bônus lá, não era nada de grandes valores no começo, mas eu ajudava o meu pai. Então, tinha uma conta para pagar ainda. Então, eu saí do menos. Sendo mais rico, mais pobre, vindo da região, da zona central, ali, não vindo da zona leste, da zona norte, da zona... Eu vim da zona oeste. Mas as dificuldades também eram, assim, foram grandes. E eu contava essa história. Eu falei, eu saí do menos e a vida trouxe dificuldades, mas eu soube superá-las. E essa é a minha história de vida, porque eu ajudei meu pai a tentar pagar as contas. Ele teve dificuldades por muitos e muitos anos, mas se não fosse essa situação, eu talvez não teria caído lá. E aí, lá foi a história mais legal do mercado financeiro da década de, dos primeiros 10 anos, do 2000, 2010. Talvez nem teria evoluído o tanto que evoluiu hoje se estivesse naquele segmento, né?